Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E gente, é o seguinte, eu tô falando baixo, eu tô aqui na cobertura, por quê? Porque hoje eu vou fazer uma pequena trollagem pra Natália, tá? É o seguinte, todo mundo sabe que a gente não deve dar fast food pra cachorro, né? Tipo, isso é óbvio. Vocês sabem também, né? É, eu gosto. A gente não pode dar fast food pra cachorro. Só que aqui em casa, a gente tem o costume de comer fast food. E os cachorros, eles ficam com muita vontade. Olha o Ted ali, eu tive que prender ele ali agora, só pra conversar com você sem ele ficar pulando na gente aqui agora. Por quê? Porque eu trouxe um fast food pra ele comer. Para, sério? Fast food pra ele comer. Ô, o cara só apronta. Não, não, tô brincando, ó. Esse aqui é o fast food, né? Maravilhoso, que a gente come direto. A gente ama comer aqui em casa, só que não tem nada, tá vendo? Tá vazio. Por quê? Porque eu peguei aqui, ó, e coloquei ovos cozidos dentro do negocinho de batata. Por quê? Pra Natália achar que é fast food, tá ligado? E aí eu vou colocar isso aqui. Ovo pode, ovo cozido, tá ligado? E aí eu vou colocar isso aqui pros cães comerem. O Ted vai amar isso aqui, vai abocanhar isso aqui de uma vez. Olha lá, já tá louco, ó. Quer ver? Ted, Ted, toma, filho. Nossa Senhora. Só mesmo acabar antes dela chegar. Sim, não, não. Pois é, tipo assim, eu vou chamar e depois eu coloco no chão pra ele comer, tá ligado? Inclusive, me vê essa aqui, ó. Vamos colocar aqui. Coloca essa sacola aí também. Boa. A sacola aqui, o ovo aqui também. Agora é só... Nossa Senhora. É, o vidro tá até sujo, tanto é se pularem. Eu deixo assim, hein? Tem que ser ao mesmo tempo. Tipo, eu vou chamar a Natália, falar tipo, ah, amor, olha que bonitinho isso. Os cachorros comendo e tudo mais. E aí a gente abre pra eles virem correndo, tá ligado? Eu abro esse chão. Pode ser? Mas calma então. Deixa eu abrir primeiro e deixa eu acostumar eles primeiro. Nossa Senhora. Calma. Não, 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 não. Nossa Senhora. Calma, filhos. Olha isso. Tente. Nossa. Calma, filho. Tente. Filho. Olha isso. Nossa Senhora, ele tá quase chegando. Não, mas você sabe o cheiro. Ela vai ficar muito brava. Ela vai ficar bolada na hora que ela... Nossa Senhora. O ovo tem cheiro forte? Tem. E aí ele já tá sentindo, ó. Olha. Nossa Senhora. Ele tá um pouco, né? Ele tá com um negocinho na boca, ó. Nossa. Ó, Ted, você tá pulando alto demais, mano. Calma, filho. Que isso? Se eu não levantar, ele come. Olha só. Pula, deixa eu ver. O Ted é o PA. Deixa eu ver, vai. O Ted é o PA do BBB. Vem, filho. Pula, pula, vai. Vem. Toma. Toma. Olha como é que ele fica. Tipo batendo palma, tá ligado? 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 Ô, filho, vocês estão tão lindos. A mamãe vai achar que eu tô dando um fast food pra vocês, mas na verdade é só ovinho cozido. Inclusive até eu tava querendo comer seu ovinho cozido. Juro que você... Tá cheirando bem. O ovinho cozido com sal. Nossa. Claro que pra eles eu não tô pôndo sal, né, gente? É só ovo cozido normal. Inclusive eu pesquisei, tá? Antes de dar, podem ficar tranquilo. Isso é tranquilo, inclusive eles gostam bastante. Eu também, mas dessa vez é pra eles. Então é o seguinte, a Natália, ela tava resolvendo algumas coisas lá no escritório. Ela tá vendida nos vídeos e tudo mais. Então assim, vamos lá, vamos fazer essa trollagem e vamos ver o que ela vai achar. Ó, peraí. Eu vou começar a chamar ela, nem vai precisar abrir mais. Tipo assim, eles já tão aqui, então tipo, eu só vou colocar no chão e deixar eles comendo. Ah tá, agora não. Espera. Não, vou esperar. Se você tiver subindo a escada, a gente vai colocar. Não, eu vou só chamar ela, vou gritar ela e aí eu só coloco no chão, tá ligado? Ó, vamos lá, ó. Amor! Amor! Olha isso que bonitinho que os cachorros tão fazendo. Vem cá pra você ver, vem cá. Vem, desculpa. Vem, amor, pra você ver. O quê? Olha aqui. Olha que bonitinho eles comendo fast food. Igual a gente, igual a gente. Não pode não. Calma aí, meu bem, calma aí. Não pode, eles vão passar mal, véi. Não. Para! Nossa! É o ovo. Olha a cara dele, mano. Nossa senhora, o focinho dele todo. Eu acho que ele não deixou, ele ia fazer com o Mike. Que susto, véi. Você achou que era fast food? Lógico. Eu falei, vamos correr com eles pro hospital. Odô, agora devolve pra eles, deixa eles comerem. Ô, Ted, pera aí. Ted, deixa o babai comer um pouquinho, tadinho. Que isso? Deixa eu ver a boca, deixa eu ver a boca. Deixa eu ver a boca, deixa eu ver a boca. Nossa senhora, comeu, hein, fi? Olha lá, o Mike comendo, agora vai, Ted. Mikezão. Agora deixa o Ted comer um pouquinho também, né, filho? Nossa senhora, enfim. Deixa eles comerem agora, o ovinho e você aí. Achando que ele tinha dado fast food. Você acha que eu sou doida? Eu achei. Você acha que eu ia dar fast food pros cachorros? A hora que eu subi a escada, eu falei, alguns de vocês estavam plantando. Eu já sabia, eu imaginei esses três lá em cima, não tá dando coisa boa. Mas e aí, o que você achou? Horrível. Isso aí é daquele fast food que a gente pediu, sou. Tem nada a ver com os cachorros? Uai, mas você vê, é uma sacola de fast food com os cachorros com... Não, mas a ideia foi dos meninos, a ideia foi dos meninos. Ah, a ideia foi deles. Eles já chegaram querendo fazer trollagem com você. Entendi. Eles vão só esperar. Nossa senhora, olha isso aqui, velho. Ô, já acabou, filho. Que isso, mano. Nossa, tem que ver, ele fica aí pulando, ele tava igual o peado. Sim, e sabe o que é pior? Pior que a ração deles tá lá fora. Eles não comeram a ração inteira, que eles não aguentaram, devem ter comido demais. E tipo assim, só quando a gente chega com coisa diferente, igual esse ovo aqui... Mano, o Teddy já acabou, filho. Olha, ele andando e comendo. Caraca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa senhora. Nunca tinha dado pra ele. Acho que ele amou. Amou. Toma, Mike, lame um pouquinho também. Pera, Teddy, deixa o Mike. Você já comeu... O Teddy comeu quase tudo sozinho. Calma, Teddy. Filho. Eu acho que o Mike gostou. Ai, o que é isso? Você viu o Mike pegando a caixa e levando? Deixa eu ver, toma. Não, Mike, é pra você comer. Não, filho. Ele quer tomar e dar, tá, deixa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pegou. É meu. Ó, pegou de novo, pegou de novo. Tá segurando. Nossa senhora. Deixa eu pegar. Ô, Teddy, pera aí. Teddy, espera. Nossa senhora. Deixa o Mike, ó. Vamos ver pra onde que o Mike vai levar. Vamos ver pra onde que vai levar. Segura o Teddy, segura o Teddy. Aí, meu amigo. Ah, ele vai só jogar no chão pra comer. É isso, filho. Pode ficar à vontade, viu? Come de boa. Bora lamber, na verdade, né? Não tá nem comendo mais. A cara dele. A cara dele. Toda suja de ovo, mano. Nossa, ele tá fedendo o ovo. Tá fedendo o ovo não, né, filho? Cheirinho bom. Cheirinho bom de ovo. Enfim, rapaziada, mano, muito boa essa trilagem. Muito boa, muito boa, de verdade. Aqui, ó. Agora descobrimos que eles amam ovo. Então agora a gente só vai dar ovo pra eles. Só não pode ser no negócio de batata frita, né? É, nem... Claro, eu passei um paninho no negócio de batata frita pra ficar, tipo assim, mais limpinho possível. Coloquei o ovo cozido. Foram dois ovos cozidos. Eu não sei se eu coloco mais da próxima vez. Às vezes eu coloco quatro. Eu acho que pode dar como se fosse uma surpresa pra eles alguns dias. Boa. Porque eles têm que comer ração. É verdade, é verdade. É, a gente... Tá até esperando mais. A gente pode... Olha isso. Tem mais não, filho. Acabou. Acabou, meu filhão. Olha o outro, véi. Meu Deus do céu. Chegando pra esse mais. A gente pode, inclusive, misturar isso com a ração, mano. Enfim. Vou deixar vocês aí agora. E vou lá embaixo porque eu tenho que preparar a minha live. Que eu tô fazendo live, rapaziada. Segunda, quarta e sexta. Então, toda segunda, quarta e sexta você tá tendo live no canal, tá? Inclusive a live que vai rolar hoje... Eu não sei se é o mesmo dia que vai sair esse vídeo, tá? Mas a live que vai rolar hoje é desse jogo aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conhecem, ó. GTA V, mano. Na verdade é GTRP, né? E eu tinha perdido o arquivo dele porque ele corrompeu o meu HD aqui do meu computador. Mas aí eu tô reinstalando ele agora pra voltar a jogar o RP junto com vocês. Fechou? Então, mano, se você não for inscrito no canal, você tá perdendo, tá? Se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo que eu tô fazendo. Das lives que a gente tá fazendo. Vai ter dia que vai juntar nós quatro aqui pra jogar junto o RP. Imagina que doido, mano. Que doideira. Quatro, nós quatro juntos jogando RP. Vai ser muito doido. Então, se inscreve no canal pra você não perder nada que eu vou trazer. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau.